Salve pessoal, vamos fazer um update do Bitcoin aí nesse sábado, que está aqui agora na casa dos 65.700 dólares. Bitcoin que não perdeu aqui o último fundo, caras, e está aqui querendo fazer um rompimento, ensaiando rompimento aqui no RSI 4 horas. É bom ficar de olho aqui agora, a gente está prestes a fazer esse rompimento do Bitcoin. Será que ele vai acontecer? Vou comentar para vocês aqui o que eu estou olhando nesse momento, os principais indicadores, beleza? Então não se esqueça, se você quiser apoiar os conteúdos do canal e para fazer cada vez mais conteúdos, inclusive no final de semana aí para vocês, não deixe de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, tá? Se você quiser apoiar ainda mais, compartilhe esse canal dos seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Então vamos lá, Bitcoin, caras, o que está acontecendo aqui? A gente tem essa região de resistência que a gente não está conseguindo romper e tem várias possibilidades aqui, tá, caras? Eu estou de olho aqui também na possível formação de um fundinho duplo nessa região aqui, assim a gente romper, podemos caracterizar um fundo duplo, podemos fazer também padrão aqui, esse padrão de triangulação aqui nessa região, a gente pode ficar mais tempo aqui nessa região, que eu acredito que é o mais provável de acontecer, a gente dar uma lateralizada aqui, porque isso aqui é uma região importante. Caso a gente rompa para cima, bem provável o Bitcoin buscar a região pelo menos 69 mil dólares até o 71, 72, tá? Caso a gente rompa para baixo isso aqui, pessoal, perigoso, a gente poderia buscar a região ali próximo dos 60 mil dólares, 60 mil e... a gente tem liquidez aqui, inclusive do Highblock, a gente comentou antes no grupo VIP, tem mais de um de liquidez aqui nos 60 mil e 700, tá? Mas fica perigoso, tá? Fica perigoso aqui nos 60 mil e 700, aqui fica um pouquinho perigoso de romper esse fundo. Caso esse fundo seja rompido, eu acredito que o Bitcoin deve buscar a faixa ali próximo dos 55 a 54 mil dólares, tá? Então você pode projetar esse triângulo também se você preferir aí, né? Olha só que interessante também, né? Por isso é importante acompanhar vários tempos gráficos aqui do Bitcoin. Numa hora aqui do Bitcoin, o que ele fez aqui, pessoal? Ele foi testar exatamente a linha de tendência no RSI, ó. Se vocês querem buscar suporte no Bitcoin, sempre traçam essas linhas de tendência aqui, ó. De rompimentos e de retestes também, tá? Então olha como o Bitcoin foi testar exatamente a região do RSI aqui de uma hora, tá? Ele segurou nessa região aqui agora, tá bom? Então agora estou de olho para o rompimento no 4 horas aqui. Caso a gente rompa para cima aqui, pessoal, a gente pode ter que confirmar então esse fundinho aqui no semanal. O Bitcoin pode buscar pelo menos 69 mil dólares, mas existe a possibilidade sim de a gente romper o topo anterior, tá? Então existe a grande possibilidade de acontecer porque a gente não tem tantos volumes aqui em cima, tá bom? Então esse é o ponto importante do Bitcoin. Eu estou em long aqui agora, nesse momento, aguardando o Bitcoin pegar a região de 69 mil dólares, que eu vou fazer uma parcial grande ali, tá? Praticamente aí eu diria 70% do trade lá já está com uns parcial nessa região. Dependendo dos indicadores, quando der minhas alertas nessa região, eu posso inclusive avaliar de realizar toda a operação. E dependendo, né, poderia cogitar um short de Bitcoin, mas eu acho que é pouco provável, pessoal, porque aqui de novo não temos tantos volumes aqui em cima, tá? Me deixa aqui um pouco cauteloso para shorts do Bitcoin, tá bom? Eu acho que a gente shortar o Bitcoin de fato, se a gente começar aqui a corrigir forte com aumento de open interest nessa região, rompendo, a gente pode sim cogitar fazer um shortzinho de Bitcoin, tá? Desde que ele não tenha pego primeiro essa região de 69, tá? Tomem cuidado com essa região de 69, porque existe a possibilidade de Bitcoin fazer uma armadilha aqui nesse rompimento, ó. Aqui, fazer uma armadilha, pum, romper para baixo e pegar a liquidez aqui em cima, tá? Isso é bem comum aí do Bitcoin, fazer esse tipo de armadilha, a famosa bear trap, né? Deixa o pessoal preso embaixo ali, querendo shortar. Então, a minha opinião, para eu poder querer, de fato, fazer um short no Bitcoin mais assertivo, tá? Primeiro eu quero ver o Bitcoin pegar o 69, deixando o volume grande nessa região ali, tá? Para poder ficar um pouco mais, digamos assim, mais, ter probabilidades maiores ao meu favor aí, tá bom? Então, isso que eu estou de olho aqui no Bitcoin nesse momento. Para os membros aqui, eu vou entrar mais indicadores aqui do Bitcoin, tá? A gente vai passar indicadores para indicadores aqui, para não ficar muito complexo esses vídeos aqui para o público geral. Eu vou deixar o público, o vídeo mais simplificado, tá bom? Mas é isso que eu estou fazendo aqui agora no Bitcoin nesse momento, tá? Se você também quiser discutir com a gente sobre o Bitcoin que está acontecendo, não deixe de participar também do grupo do Discord. Aqui embaixo nós estamos, então, discutindo sobre tudo que está acontecendo aqui agora, inclusive sobre o Bitcoin também. O pessoal, a gente posta aqui o que a gente está fazendo nesse momento, o que está de olho. Então, não deixe de participar aqui, é muito simples se você for trader afiliado aqui do canal, tá? Então, basta você vir aqui em cima do grupo, aqui na parte de, mostrar para vocês aqui na parte de VIP afiliados, conecte aqui a sua conta, as contas corretoras, tá? A corretora que é bem interessante para vocês usarem também é a Bybit, tá? A Bybit é uma corretora muito boa que vocês podem utilizar. Com certeza, caso você já tiver uma conta da Bybit e não for afiliado, você pode pedir a migração dessa conta para a afiliação do canal. Existe um formulário ali que o próprio robô passa para você no grupo do Discord, tá bom? Então, acesse o grupo, dá uma olhadinha lá, tente participar porque é gratuito, tá bom? E caso você quiser ter acesso aos conteúdos para os membros aqui, que eu faço conteúdos, que eu crio conteúdos aqui focados para os membros, você pode então clicar aqui nessa abinha Membros YouTube. Se tornar membro do canal, você vai ter, além de updates mais detalhados do Bitcoin, você vai ter também conteúdos aqui que eu estou fazendo exclusivos aqui sobre meu Trade System, né? Para você entender cada vez mais essas minhas análises aqui, tá bom? Então, é isso que eu tenho aqui agora no Bitcoin nesse momento. Dependendo da aumentação do preço, caso a gente rompimento acontecer, eu posso voltar aqui daqui a pouco no YouTube, tá? Estou de olho aqui nessa região, vamos ver se o Bitcoin vai fazer esse rompimento ou não. Por enquanto aí, long está pagando bem, long nessa região, consegui fazer uma parcial aqui. Por isso esses rompimentos do RSI, essas linhas de tendência do RSI aqui são muito importantes para vocês acompanharem, tá bom, pessoal? Beleza? Então, qualquer, dependendo da aumentação do preço, caso o rompimento acontecer, eu volto aqui comentando para vocês, mas estou de olho aqui nesse, até as 4 horas da tarde, eu vou estar de olho aqui agora acompanhando a aumentação do preço. Desejo vocês aí bons trades e, dependendo da aumentação do preço, volto aí com vocês para a gente ver o que está acontecendo, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Tchau! Um abraço e um abraço e um abraço.